Fala galera, bora fazer mais um videozinho de pesca galera, tamo aqui ó, tô no mapa T8, tava coletando com os moleque na live, falou, vamo coletar já, falei, vamo, vou usar uma torta agora, acabei de usar uma torta aqui, usei, do zero, tô com 750 mil na mochila, tá vendo? 750 mil, deixa eu ver se tá mostrando, tá mostrando, tô com 750 mil na mochila, coletei um pouquinho já, vamos ver pra quanto que eu vou depois de meia hora pescando no mapa T8 galera, tô no mapa T8, pescando aqui nas avaleias, os mapas que mais vale a pena é T7, T8, que vem peixe T7, mais o mapa T8, os peixes T8 não valem porra nenhuma, só vale os T7 raro, aí que nem veio aqui ó, veio um estujão T8 pra mim, tá vendo? Então a gente vai fazer esse video agora, tava com 750 mil, vamos ver pra quanto que eu vou depois que eu terminar essa torta aqui, é nóis, tamo junto, bora então, eu vou adiantar o video agora, assim que tiver acabando a torta, eu volto com o video, tamo junto, é nóis, valeu Trocaram um pargo T7, velho, não peguei nenhum pargo Brotei, é nóis, Vitor, e aí, meu querido? Peguei, acho que eu peguei Só porque eu falei que não peguei nenhum pargo T7, galera, acho que eu peguei agora Agora foi, galera Eu tava reclamando que eu não peguei nenhum pargo até agora, velho, agora vai Agora vai, turma Pargo da neblina pura, finalmente, galera Peguei quatro pargos da neblina pura Aleluia, Senhor Finalmente Ó, quatro pargos, 270 mil Turma, demorou três dias Pra pegar, mas peguei 270 mil, quatro pargos Nossa Senhora, finalmente É, finalmente, pô Bora continuar com o video agora, galera, é nóis Fala, galera Voltamos aqui, galera, ó Falta um minuto pra acabar minha torta Eu tô nesse mapa Tier 8 Só tinha esse lagozinho pra pescar E esse outro lago Eu fiquei indo pra lá e voltando E foi muito ruim, na verdade Porque não tem spot Você tem que pescar com isca E eu não trouxe isca, tá vendo? Eu não trouxe isca pra poder pescar Então esse mapa tinha muito pouca opção de pesca O ideal é ter vários rios e cachoeiras perto E você ficar dando volta nelas, né? Mas mesmo assim Num mapinha T8 Vocês viram aí que eu tinha 750 mil No início do vídeo Agora eu tô com 1 milhão 350 mil Ou seja Eu farmei 600 mil em meia hora, galera Peguei aqui alguns peixes T8, ó lá Peguei o esturjão do rio Peguei 39 esturjões do rio Deu 121 mil Eu já tinha alguns peixes gato bocudo 81 E pegamos 4 pargos da neblina, galera Graças a Deus Pelo menos 4 pargos eu peguei Se não fosse esse pargo aqui Meu dinheiro ia ser pela metade E veio peixe T6 Peixe T5 Veio o pargo T5 Veio o pargo T3 Foi os que mais vieram Foi isso aí Esse diário aqui eu enchi antes Nem enchi nem meio diário aqui Tá na metade ainda do diário Porque eu fiquei pescando Durante muito pouco tempo Eu fiquei mais tempo Indo de um spot pro outro Ou pegando troncos Peguei uns troncos também aqui Do que realmente pegando peixe Eu vou até pegar a saideira aqui Surgiu um spot assim bem na hora Mas foi muito tranquilo Não passou pecar nenhum Passou uns caras que estavam coletando também Eu só debrei ele e saí fora Foi muito, muito tranquilo Agora o esquema é voltar pra casa Que na Black o dinheiro só é seu Se você chega em casa vivo Então eu vou adiantar o vídeo de novo E vamos tentar voltar pra casa Deixa eu tentar lembrar como é que é Essa é a pior parte pessoal É lembrar por onde que você veio Pior que eu não lembro de nada Eu acho que eu venho aqui por baixo Vou rezar agora pra poder chegar lá E eu vou adiantar o vídeo aqui Ou vou cortar o vídeo Assim que eu estiver chegando lá Eu volto, fechou? Tamo junto, é nóis Peguei 600 mil em meia hora Mesmo pegando tronco Pouco spot Mesmo assim deu bom Esse peixe aqui Ele vale mais que o gato bocudo Ele vale 3 mil O gato bocudo Vale 1.100 Então ele vale duas vezes mais Que o gato bocudo Mais de duas vezes Então vale a pena Você vir no mapa T8 Se você achar O difícil é achar o mapa T8 Que nem eu achei né Mas a dica que eu dou pessoal A dica que eu dou é Vai pela Black Que nem eu vim Passa o mapa da Black Passa 2, 3 Esse aqui é o quarto mapa Que eu fui achar T8 Mas eu achei o mapa T7 Que já vem peixe raro Na segunda Na segunda Tentativa de passar de mapa Entendeu? Então se você for pela Black Vai dar bom Eu vou adiantar o vídeo agora Se eu estiver chegando lá Em Tete Forge Eu volto Tamo junto Abraço Esse mapa aqui Tinha cinco Uma, duas, três, quatro Cinco bolinhas Pronto Chegamos aqui na Black Já vamos pegar aqui Já vamos pegar aqui O próximo mapa Pegamos bolha Saímos de uma bolha Pegamos outra De boas Acho que a gente sai sem bolha É meio arriscado aqui Acho que a gente tinha que esperar Pegar a bolha Aqui a gente sai sem Não, saímos com bolha Ufa Já pego o invisível E estou só e salvo Turma Peguei o invisível Estou só e salvo É isso aí galera Já saí do portal Peguei minha Passei de mapa Peguei Saí de bolha Peguei o invisível Estou só e salvo Turma O segredo O segredo De você pescar Nas Avalonianas É Você dá sorte De achar o mapa T7 Nem aqui A gente veio pela Black A gente achou vários Mapas T7 Achamos até um mapa T8 Tinha Tipo assim A gente achou uns três Ou quatro Mapas T7 E depois Achamos um mapa T8 Chegamos só e salvo Aqui na cidade Agora o dinheiro É meu Posso falar que o dinheiro É meu Um milhão e quatrocentos mil Nessa brincadeira Só no mapa T8 Eu fiz seiscentos mil Fechou galera Esse é o videozinho Aqui pra vocês Tô com a minha câmera Que eu tava no Discord Tô com a câmera antiga Mas eu acho que vale a pena demais Pescar nas Avaléias É só ir pela Black Passar um mapa Passar dois Procurar um mapa T7 E ficar pescando no Rio Mas leva a torta E leva também isca Porque não tem muitos spots Tem que pescar sem spots Mas vocês viram aí Pescar no mapa T8 E pescar no mapa T7 É a mesma coisa Véi Não fez diferença nenhuma O negócio é dar sorte De vir um pargo E você achar o mapa T7 O mais rápido possível É esse o segredo Das Avaléias Tamo junto Grande abraço Tô aqui na live Com a galera A galera mandando mensagem É nóis Abraço turma Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau